Shinigami Tensei Esse game é o game que inspirou o Pokémon É o game que dá um pau no Pokémon Tá ligado? É o Pokémon pra adultos Você já jogou Shinigami Tensei? Não Acho que eu não tenho paciência, cara Talvez o último que saiu Cara, porque não é difícil, né, mano? Cara, o último Pokémon foi triste Então, pra tu gostar de Pokémon, acho que tem que Ter jogado na infância Tem que ser idiota Tem que ser o Chiba Cara, quem comprar Pokémon... Nossa, pelo amor de Deus, gente Repense bem Repense bem as suas atitudes Tá falando que o Chiba é idiota? Só porque ele gosta de Pokémon Agora dá pra curar a Ashley, hein? Não, mas na moral O Pokémon é o tipo de coisa que tu tem que ter jogado Quando tu era menor, mano, pra tu gostar Ah, mas eu acho que virou mais uma parada de seita, mano Porque o negócio é todo podre, velho Porra, os caras não tem nenhum senso crítico, mano Ah, é que você não viu os últimos Pokémon Os negócios já saiam cagados e eles lançaram dois no ano Ah, mas a galera tá dizendo que tá muito bom Não sei o quê Vendeu mais que o Elden Ring, cara O que você achou? O que você achou? Meu Deus! Eu acho que é a maior franquia do mundo O que eu acho disso aí, cara? Meu Deus! Se eu não me engano, o Pokémon é a maior franquia do mundo, né? Como é vendeu? Tipo assim, de franquia E, cara, não tem como Elden Ring, ele agrada a criancinha... Não agrada a criancinha Sim Não agrada, sei lá, uma pessoa que quer jogar um negócio casual Pokémon, cara Pô, qualquer um joga essa merda É chocante o negócio Pô, Pokémon é super milionário, pá E os jogos saem numa qualidade, mano Os caras não sabem fazer jogo pra celular, HD, tá ligado? Sai pior do que jogo pra celular Mas eles sabem que vai ter gente pra comprar independente Então é por isso que nem tentam É, é por isso mesmo, cara Assim, eu tô falando... Mas é que nenhuma empresa tenta mais, né, cara? Nenhuma empresa tenta mais, né, vamos ser sinceros Saiu um Shinigami Tensei... Cara, é muito nerd o que eu tô falando Mas sai um Shinigami Tensei é um passado Saiu um Xenoblade Saiu um Xenoblade novo Xenoblade? Xenoblade?